Três cachorros que sofreu maus-tratos foram resgatados pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Capivari. A dona de um dos animais foi presa em flagrante. O caso aconteceu no bairro Santa Rita do Trevo. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses, com o apoio da Guarda Municipal, chegaram na casa depois de uma denúncia anônima. A informação era de que, no local, dois cachorros viviam em situação de maus-tratos e abandono. De acordo com a prefeitura, os cães foram encontrados sem água, sem ração, em um local inadequado. Com a chegada das equipes, o dono fugiu para uma área de mata. Durante a ocorrência, os GMs encontraram outro animal em uma casa próxima, que também estava abandonado e ferido. A dona foi levada para a delegacia, assumiu a responsabilidade e foi presa em flagrante por maus-tratos. Os três cães foram levados para o Centro de Controle de Zoonoses, onde vão passar por tratamento para se recuperarem.